Salva-se, velho, se pensa em quem é Desperdita uma vez Não há bem que despedir Não há bem que você ir Sem dar em um olhar Só que eu me machucar Me pega e me abraça E apaga-se em mim Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar no fim Eu sei guardar minha dor E apesar de meu amor Mas sei melhor assim Não há bem que despedir Não há bem que despedir Não há bem que despedir Se a volta e o ventão São homens de velas Que nem me deixar E ser um homem Não há bem que despedir Mas desde você ir Sem dar em um olhar Só que eu me machucar Não há bem que despedir Não há bem que despedir Não há bem que despedir Mas.. Não há bem que despedir Obrigado.